Como uma onça na floresta Peguei catapora, fiquei pintada na testa Onça, todo mundo detesta Seu bafo de onça quando não escova a dente Ainda puxa a conversa Tomar banho é importante Pra não ter inhaca de onça Pra ninguém te chamar de porquinho Ou de geringonça Tomar banho é importante Pra não ter inhaca de onça Pra ninguém te chamar de porquinho Ou de geringonça Como uma onça Na floresta Peguei catapora Fiquei pintada na testa Tomar banho é importante Pra não ter inhaca de onça Pra ninguém te chamar de porquinho Ou de geringonça Na floresta Peguei catapora Fiquei pintada na testa Oh, 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 onça Todo mundo detesta Que o bafo de onça Quando não escova a dente Ainda puxa a conversa Fiquei pintada na testa Fiquei pintada na testa